É, tá, beleza. Fala aí, seus nego, bando e poeta guiados, é. Ah, esse aí é o Marcos Rê Rê, né, o que tá apresentando, tá gravando, né. Porra, eu sou um... Hum... Aí a gente tá gravando coisa de Raiden Sicko. É, sou a Seeker? Porra, não posso falar o que eu sou. Muito provável nesse mapa não tem nada disso. Ó, tem um bloco de madeira. Ó, não me mata, hein, se você me achar. Porra, 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 porra. Ó, eu vou dar uma dica, eu sou uma coisa de... E... E se pode mexer, pode criar coisas. Chuto, o que que é? Um giudo. O... 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 Vou me fixar aqui mesmo. Quero ver ela me achar. Tô brincando, é uma coisa que é verde e tem traços meio negros. E que se pode comer. Chuto. Que tem gosto de melancia. Chuto. Tô brincando, sou bloco de melancia não, sou um bloco de pedra. Caralho, bloco de pedra pra esse mapa aqui é foda. Eu não tenho caralho, olha ele. Não tem porra nenhuma. Não posso. Nossa. Quer que eu te dou uma dica de onde o cara tá? Não, não tem interesse. Ele tá na sua frente, velho. Puta que pariu. O moleque tá na sua cara. Puta merda, velho. Véi. Meu Deus, eu tenho que me esconder. Eu andei. Ô, Fia, você não vai sair ali de baixo, não, Fia. Só observe também que eu não posso fazer nada. Nossa, tô perdidinho. Tá, aqui tem uma sala. Show de bloquinhos. Tá. Mais acima... Temos a porra de um lugar. Aí, cadê o dildo? O dildo? Dildo? Porra. Porra. Caralho, ele tá me vindo. E aí? Eu tô na janela. O dildo? O moleque passou na cara dele. Ele era um dildo. Você não me mata se eu apresento na frente? Você mata, né? Vai agarrar a mão, meu amor. Eu tô na janela. Ele te mata. Uh, fixei a tempo. Quase que você me viu. Passei do lado. Peraí. Isso fez barulho? Isso fez um dildo. Ó, o bloquinho de madeira. Pô, ela me viu. Ó, sai. Você disse que não ia matar, por favor. Ah, não. Ó a mancada, véi. Esse moda é legal, né? Esse moda é legal, né? Ó, sai. Ó, jejum. Ó, jejum. Ó. Ó, jejum. Ó. 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 Eu tô soprando? Ó. Olha, que paquedinho. Nem é, só quando você é Raiden. Se quer que eu seja um saco, tem que ter muita gente. Deixa eu ver. Se inscreva no canal! E assim ficou pronto. Achei o filho da puta! Vem cá, corre não! Corre não! Porra, o moleque corre pra caralho! Ah, velho, ele me trancou! Oi! Eu tenho um diodo! Cadê o cara só correndo por aqui? Ai, que filho da puta! Vazou, já vazou! Ele vai ganhar ainda esse viado! O diodo! Agora eu vou saber a verdade Que eu acordei com dor nas intimidades! Eu só tenho 3k! Ah, porra, imagina! Que cura de tanta ação tem 3k! Não! Passa não! Passa sim! Mas é 1k, né? Depois o ovo na cofre não! Vai que é um traveco! Mano, esse cara corre demais! Filha da mãe, parece som, parece som! Ele tem um diodo! Desculpa! Mas tá bem! Veio! Beijo! Beijo! Veio! 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 Veio!